A cidade precisa respirar. Respirar é muito importante no boxe. A qualidade do golpe, recebimento de golpe, a respiração é tudo. É na praça que eu encontro a natureza e respiro com ela. E aqui é melhor, porque tem árvores, aqui é mais ventilado, o treino flui melhor. Aqui na praça Helena Coutinho, nós fizemos o plantio de várias espécies ornamentais. A plaminixora vermelha, a lantana amarela, a lantana branca, o jasmin de cachorro. Essas aqui são as palmeiras imperiais, que podem chegar até 40 metros de altura. Nós fizemos o plantio de três palmeiras imperiais e de uma outra palmeira, chamada a palmeira azul, que é a Bismarck e a Nobre. Ampliar a área verde é parte de um olhar, que concilia o urbanismo com o meio ambiente. Melhorando a circulação e plantando mais vida pela cidade. Essa natureza aqui embeleza a nossa cidade. Hoje a gente está vendo a cidade florear.